Ela veio pra Sorocaba, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ela veio. E o CR7 gosta de carinho aqui. Olha a garota dele. Bom, e aí galera, o que que acontece? Eu vou trollar ela, né? Dar uma trolladinha de boas-vindas. Eu ainda não gravei com ela, tá? Se vocês quiserem mais conteúdo com ela, que vocês estavam amando e pedindo pra caramba, dê seu like nesse aqui e comenta bastante ideias de vídeo, tá bom? Nossa, cara, você tá muito fofa, eu vou te levar pra ser assim, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Nossa, ela vai ficar muito brava, velho. Eu vou chamar ela aqui e aí eu vou falar que a gente vai gravar um vídeo respondendo perguntas. Durante esse vídeo eu vou falar pra ela, fazer uma proposta pra ela. Pra ela morar aqui comigo, pra gente já começar a morar juntos, porque daí eu vou pedir ela no casamento, em breve, pra gente casar e ter filhos. Já começar desde já. E ela toda vez ela fala isso aí, é isso aí, é o que ela quer mais que tudo. Só que daí na hora que eu falo que a trollagem eu acho que ela vai ficar brava. O que vocês acham? Deixa o like aí, se inscreve. Vídeo todos os dias e partiu. Vou ligar pra ela aqui, ó. Ela tá lá no quarto se arrumando, porque já já não vai sair. Dá um áudio pra ela, pera. Amor, vem aqui na sala pra gente gravar. Tá, arruma aí pra me arrumar, então. Vai. Levanta. Não, 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 CR7, não. Vai. Bom, rapaziada, começando aqui o Respondendo Perguntas. Lembrando que pra você participar tem que seguir a gente nas redes sociais. CR7 vai querer trabalhar o vídeo, né? Não tem jeito. Enfim. Amor, vamos responder? Sim. A primeira pergunta que mandaram é... Rafaela, você trocaria o Júnior por algum famoso? Aí você vai ter que considerar tudo. Por exemplo, não conhecer nada, o famoso, né? Não saber o que pode ver ali, que é uma das coisas mais difíceis. É difícil falar, né? Só se conhecesse. Não. Sem conhecer, não. Não, não sei, porque às vezes existe gente que eu reconheço, né? Então, mas é assim a pergunta. Você trocaria o Júnior por algum famoso, né? Assim? Atual, agora? Do jeito que existe, ué. Do jeito que tá. Ah, agora acho que não. Ah, como agora acho que não? Como assim? Não, mas eu tô namorando você porque eu quero ficar com você, né? Não, eu sei, mas você trocaria ou não? Atualmente não. Antigamente sim. Por que antigamente? No futuro eu não sei. E por que antigamente sim? E por que que antigamente? Porque você era insuportável. Não, não tem nada a ver. Daí por que você não trocou? Ah, é. Você demorou tanto pra pensar? Nossa, então você não trocaria, você mentiu. Trocaria isso, porque acha que você é a única pessoa no mundo ou é o filho de Deus? Ah, eu acho que eu sou o único, todo mundo é o único. É, mas aí existe gente. Nem os gêmeos, os vitelinos são iguais. A segunda pergunta, galera, é o seguinte. Juninho, Rafaela, vocês vão casar quando? Eu vou fazer essa resposta. Eu vou responder essa pergunta. Não, deixa eu responder. Não, eu vou responder. A gente vai casar muito em breve. Aliás, eu quero aqui nesse vídeo fazer uma proposta. Ele é mentiroso. Ele falou ontem no Valor. Ele falou ontem que não ia casar muito cedo. Que não sei o que. Nossa, olha o problema de pessoa ansiosa. Não, eu não planejo, eu nem acabei. Eu nem acabei. Por esse motivo eu posso te trocar. Eu nem acabei de falar. E rapidinho. Ó, eu vou fazer uma proposta pra você. Fala, você tá na minha casa. A gente vai casar em breve. Porque nesse vídeo aqui eu quero já fazer uma proposta pra Rafaela. De que é dessa vez que ela vem pra Sorocaba. Ela só vai voltar pra Londrina mais uma vez. Buscar as coisas que ela precisa. Morar comigo desde já. E a gente já organizar o casamento pro ano que vem. E aí durante esse tempo aí eu faço um pedido que vai ser surpresa. E aí a gente também vai me dar um filho. Tudo junto, pessoal. Não, não. Alô? Pra realizar o seu sonho. Claro que não. Por quê? Não, não. Você tá com 21 já? 20. Então, 21. 20, não, mas agora eu não quero. Você falou o que queria. Eu não quero agora. Você não entendeu isso. Eu quero casar. Mas, tipo, mais pro ano que vem ser pedido. Ano que vem. Daí, mais. É o quê? Ser pedido e casamento ano que vem? É. Tá, eu tô falando que... É o limite, meu filho. Três anos. Mas eu tô fazendo a proposta agora já. E ficou vermelho. Vermelhaço. Tá muito vermelho. Até quente. Não, mas eu já tô falando pra você que eu quero que você more aqui agora. Pra gente já ver como é que é. E aí, durante esse tempo aí, eu posso te pedir em casamento e já ter filho. Eu tô falando no meio do vídeo. Tô fazendo essa proposta pra vocês. Já até mudou o vídeo. Quer ou não quer? Não sei não. Acho que não. Por quê? Por quê? Por quê não? Porque eu quero ter filho agora. Eu quero aproveitar. É por isso que eu queria casar cedo. Pra eu aproveitar casado depois, bem pra frente, ter filho. Não casar e ter filho. Então, você não vai aceitar minha proposta. Era daí, já ia casar. Ter filho ou não. Mas, tá, então, vai. Só morar junto a partir de agora. Até. Morar junto sempre casar. Já começar a morar junto. É. E aí, ano que vem ou esse ano eu te peço em casamento e a gente casa no máximo ano que vem. Quer? Eu não quero morar junto a ti casado. Eu quero fazer teste. A gente já mora quase, praticamente. É, velho. Não quer fazer teste, né? Não vai passar. Você que não vai passar, não vai nada. Não, não faço assim. E outra. Eu sou muito legal, velho. Você é chata. Você encontra... Ah, o Erdo. Ele te entregou. Não, eu não te enche o saco de nada. Você é o tipo de pessoa que fica bem enchendo o saco. Tipo assim, cara, que vai... Foi, é uma vez que eu te enche o saco. Você acha que é todo? Uma vez que eu te enche o saco. Ontem à noite. Ontem à noite. Ontem. Não, hoje não. Ah, hoje também é meio dia ainda. Não, já são duas horas. Não. Tá bom, então por que você tá namorando comigo ainda? Você te enche o saco? Acabei de fazer a proposta, você tá mudando todo o assunto. Ah, não sei, Júlio. Eu acho que a gente tem que reformular a proposta. Por quê? Qual que seria? Eu acho que seria você primeiro fazer o pedido. Mas eu vou fazer durante esse tempo. Mas eu já venho pra cá. Então, mas agora você fica aí. E aí a galera vai gostar. A vida bem bonita. A galera vai amar você aqui. Ah, eu posso pensar? Não. Tem que responder esse vídeo já. Ah, não sei não. Então é não. Não. Toda a resposta que não é sim, é não. Tá bom. Sim, mas sem a parte do casamento... É, do filho. É, tá. Eu falei que eu tinha me formulado a proposta. Tá. Sim? Sim. Ah, então agora a gente mora juntos. E era a trilagem. E era a trilagem. Ah, eu falei que a cara dela é. É, se eu não queria. A Rafaela quer muito casar, velho. Vocês me entendem. Como você ama tanto isso? É tipo eu querer ser campeão da Copa do Mundo. Mas como? Ué, por que sempre o meu sonho é isso? Sonho de toda mulher, né? É? É, de tudo não. E eu vou conseguir. Você vai. Mesmo se você não quiser. Não, mas é uma trollagem. Até porque... Mesmo se você não quiser. A trollar. Eu amo uma pessoa melhor. A trollar. A trollar. A trollagem. Olha aqui. Eu tenho quatro casamentos. Quatro casamentos? Nossa, por que você tem quatro casamentos? Porque eu vintei um, porque tá enrolando. Mas quatro pessoas enrolando. Eu não me lembro. Não faz dois anos que eu não me lembro. Não, mas é porque daí você fala merda, daí eu fico irritada. Eu tô enrolando sempre que eu tô enrolando. Você tá enrolando sempre que eu tô enrolando. Três anos é o máximo. O quê? Eu não vou namorar mais que três, quatro anos. Nossa, nem a pau. Por que você quer quatro casamentos? Não, é tipo assim, olha, eu quero fazer uma festa de... E nem tem que me xingar, porque é meu sonho. Se eu puder, se Deus quiser, Deus vai me dar condições pra eu fazer essa sua festa. Então, tchau, vocês. Eu quero uma festa de noivado, uma festa de despedida em casais, uma festa na praia e uma super festa pra todo mundo. Uma festa de despedida em casais? É. Não faz sentido. Faz sim, eu já vi. Tá despedido de solteiro namorando? Daí não existe. Óbvio, né? Porque não pode usar aquelas festas que não... Não, tem que ser despedida de solteiro. Não sei não. Daí acaba já o quase casamento ali. Ué, por quê? Despedida de solteiro. Não, não existe isso. Não existe. Não, por isso que eu reformulei a despedida. Não, então não tem. Ou tem assim ou não tem. Tá, então eu venho em outra festa. Tá. Ah, tem chá de não sei o quê, chá de outras coisas. Chabar. Tem fora essas coisas, né? Galera, era a trollagem, mas, mano, era a trollagem por quê? Porque a gente não vai morar junto antes de casar. Eu acho, né? Não dá pra falar não, né? É difícil saber as coisas, mas por enquanto a gente acha que não vai morar junto antes de casar. E outra, eu também não vou falar assim, vou te pedir em casamento, né? O dia que eu fizer um pedido, é um pedido de surpresa, igual. Igual. É, mas não falar que é nunca, porque daí eu termino com você e você precisava outra coisa. Enfim, galera, essa foi a trollagem muito baixa. Gente, isso é um grande motivo pra eu terminar real. Se inscreve no canal. Tchau.